Em perspectiva e em relação à ambição em si de plantel, é claramente ataque a título, o que tem fugido o Boa Vista desde 2009, 2010, foi quando o Boa Vista fez a dobradinha entre o campeonato e a Taça Cabo Verde, portanto, é na sequência, e é o que tem que trabalhar mais afincadamente, é pôr um Boa Vista no patamar que o Boa Vista está habituado. Na aplicação prática de nosso modelo de jogo e nosso modelo de treino, uma luta consegue formar uma equipa coeso, uma equipa que joga um futebol atrativo, uma equipa que está hoje, a cada jogo, vitória como alvo importante. Nós estamos contendo com esse projeto de Boa Vista, que exame o nosso candidato ao título, quem é desejo, ele chega para conseguir um título que nunca consegue, quem tem ferro exame, mas não consegue. Antes, nós temos que construir um bom balhado, que é o mais importante, mas nós jogamos uma luta só como uma família, como um irmão, que é o mais importante que a gente apela para os meus colegas, na direção também e na equipa técnica, mas sempre a sintonia. Eu espero que a gente tenha um objetivo de ser campeão. Com essa mentalidade, a luta é bem longe e a luta consegue nos objetivos na final de temporada. A Boa Vista, se o nosso turno sabe, no ranking, no Cabo Verde, está no pódio, é o terceiro maior clube em termos de palmarês, portanto, a luta espera, que tudo é organização, que tudo é desenvolvimento, que tudo é entrar a novos, juntando as maltas que estavam lá no passado, faz um bom trabalho, sempre em sintonia com a direção, para o Estalebano a ter três anos.